Oi meus amores lindos do meu coração, já começa o dia assim, olha só que diferente, hoje tá um dia muito bonito, diferente do vídeo anterior, se você não assistiu, assista, porque estamos em quarentena ainda né, eu vou hoje no mercado, eu não tô conseguindo ver vocês, deixa eu ver onde é melhor, assim? Sim, sim tá bom né, hoje eu vou no mercado com o Rick e talvez eu leve a Gigi, mas eu vou levar ela no carrinho, porque eu não quero usar o carrinho do mercado, sabe? É pra prevenir né gente, eu vou levar ela, até porque a minha sogra, ela vai ter reunião, ela vai ter reunião da igreja aqui em casa, então, pelo computador, então eu não quero atrapalhar nada, eu também vou lavar a louça agora, vocês me perguntam muito como é morar com sogra, como que é morar com sogra e sogra, enfim, olha eu vou falar pra vocês gente, graças a Deus, Deus me privilegiou com uma sogra muito bonita, ela é muito boa, ela é muito legal, ela tem 65 anos, meu sogro tem 72, vocês perguntam, mas ela trabalha, sim, ela é aposentada na verdade, aqui nos Estados Unidos, quando você é mais velho, você se aposenta, você pode trabalhar ainda de novo, então ela trabalha também pra pagar dívidas né, vocês também perguntam muito se eu e o Rick a gente ajuda em casa, com certeza, a gente mora aqui, então a gente ajuda com contas, com compras, enfim, eu não tenho com o que reclamar da vida que eu tenho, eu sei que quando a gente casa, a gente quer casa, a gente quer ter o nosso cantinho né, mas eu ainda não tenho, mas um dia com fé em Deus nós vamos ter, eu sei que no futuro nós vamos ter sim, por enquanto a gente tá morando aqui com minha sogra e com meu sogro, esses anos, e eles tão ajudando muito a gente, ajudando com, nossa eles ajudam tanto, com tantas coisas, só pelo fato dele dar a casa pra gente morar, já é um presente que eu tenho que agradecer, eu acho que quando a gente se mudar um dia, vai dar aquele aperto no coração, aquela vontade de chorar, mas tudo que foi vivido aqui foi com amor, valeu muito, a pena, então não é só porque eu moro com minha sogra que eu não faço as coisas gente, é que todo mundo cozinha, é que todo mundo faz a sua própria comida, é que todo mundo faz comida pra todo mundo, eu cozinho, eu cozinho pra todos também, às vezes eu cozinho em pouca quantidade porque tem muita comida na geladeira, americanos, olha, eles gostam de comer, principalmente meu sogro, eles gostam de comer cada dia uma comida diferente, mas sempre que eu cozinho, eu cozinho pra todos, ou eu tento cozinhar pra todos também, assim quando minha sogra faz é pra todo mundo, meu sogro também, é pra todo mundo, é panelona, e quando eu limpo a casa, eu limpo porque, poxa, eles trabalham muito, sabe, eles trabalham pra pagar a conta, eles poderiam tirar esse tempo pra descansar, né, a aposentadoria, mas não é assim, então eu gosto de limpar a casa pra ela, eu gosto de lavar a louça, eu gosto de fazer isso, quando minha sogra tá em casa, ela fala, mami, vai descansar, hoje mesmo eu falei, mami, deixa eu lavar a louça, vocês vão ver, tem um cheio de louça pra lavar, ela falou, não, não, eu tava quase colocando na máquina, eu falei, não, a senhora tem que descansar, porque quando começar as aulas, você vai voltar a trabalhar e não vai ter mais tempo, vai ficar cansada, então ela falou, tá bom, vai lá lavar, então hoje eu vou fazer isso, depois que eu terminar de lavar a louça, a Gigi tá dormindo agora, o Rick tá estudando, sim, o Rick tá estudando, gente, ele tá aplicando pra várias faculdades, e ele tá aplicando até pra faculdades próximas aqui da Superior, que é em Duluth, pertinho de Duluth, é próximo daqui, ele tá aplicando, espero que ele passe, tá aplicando pra várias, então ele tem que estudar, tem que se dedicar nisso, entendeu? Então é isso, pra quem se pergunta como é morar com sogra, se você também mora, se você já morou, conta pra mim como foi a sua experiência, coloca aqui embaixo que eu quero saber, é um assunto que gera um pouco de discórdia, né, porque as pessoas taxam sogra como cobra, geralmente é isso que as pessoas falavam, eu também pensava assim, nossa, eu vou morar com minha sogra antes de vir pra cá, como será que vai ser, será que ela vai gostar de mim pelo fato de eu ser de outro país, ser estrangeira, cultura, língua e tudo mais, mas graças, como eu falei pra vocês, graças a Deus, e Deus me presenteou com uma segunda mãe, ela é tudo o que eu e meu marido a gente precisa, ajuda com a Gigi, ela faz, ela, nossa, ela faz muita coisa pela gente, muita coisa mesmo, você também pergunta, nossa, mas por que que você não mora numa, numa alguma casa? Gente, porque, pensa só, a gente mora aqui, casar, casar, principalmente quando você começa de baixo, que você e seu marido não tem um trabalho muito bom, você precisa juntar dinheiro, então, a casa é grande, gente, a casa é muito grande aqui onde a gente mora, tem cinco banheiros, pra vocês terem noção, cinco banheiros, tem vários quartos, tem um porão gigante, tem vários quartos, tudo amplos, então, pensa só, a gente junta boa parte do nosso dinheiro pro futuro, é também uma palavra de sabedoria, você juntar o seu dinheiro, suas economias pro futuro, a gente nunca sabe o que o futuro espera, então é importante, então, todos esses anos aqui, a gente guarda boa parte do nosso dinheiro, nossas economias pro futuro, porque quando chegar o dia que eu e o Rick precisasse mudar, faculdade, trabalho, nova oportunidade de emprego, nós vamos ter um dinheiro salvo no banco, que esse dinheiro vai ajudar no futuro, então, a gente tem que ser esperto, imagina só, o Rick estudando, eu ganho um pouco, eu não ganho muito do YouTube, ele também não ganha muito, porque ele trabalha três vezes na semana, agora não tá trabalhando por causa da quarentena, mas, enfim, nem meu sogro tá aí, não acredita? Mas, imagina só, se a gente se mudasse pra uma casa e ia pagar mil e pouco de aluguel, tá, esses mil e pouco, a gente morando aqui, a gente junta boa parte e as outras a gente ajuda nas despesas da casa, então, acho que a gente tem que ser esperto o suficiente pra pensar no futuro e não pensar só no agora, a gente tem que pensar no que o futuro espera, a mesma coisa é de armazenamento de comida, de alimentos, vocês viram que nós temos enlatados, que a gente já se preparava pra uma época difícil, a gente tem que ser assim, tanto com a palavra de Deus, mesmo com a nossa vida no dia a dia, se preparar, a nossa vida a gente tem que levar assim, se preparando, se preparando pras coisas, sejam elas boas ou ruins, então, eu não sou ingrata de morar com minha sogra, eu acho que vocês nunca viram reclamando de morar aqui, eu sei que tem pessoas que se doem por eu morar aqui, pela minha família morar aqui, eu sei que tem pessoas que falam, nossa, eu não moraria com o sogra, gente, isso é você, comigo é diferente, entende? Eu gosto, eu me sinto bem, óbvio que um dia nós vamos ter a nossa casa, mas, enquanto esse dia não chega, vamos aproveitar os momentos e viver a vida como ela tem que ser vivida, entendeu? Parar de reclamar, parar de ficar só pegando o lixo de reciclagem da vida e lembrando do passado, reclamando, 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 não, eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu moro aqui, eu amo morar aqui, um dia eu vou me mudar e eu vou sentir muita falta, mas eu nunca vou olhar pra trás e pensar, nossa, eu só reclamava, só reclamava, não, porque eu não sou esse tipo de pessoa, eu prefiro agradecer por ter um teto, uma casa quentinha no inverno pra morar, ter comida, ter pessoas bondosas ao meu lado, entendeu? Então, eu gosto de morar com minha sogra, é bom, mas eu não vou mentir pra vocês que é bom ter a nossa liberdade em casa também, tipo, os americanos, é uma coisa que eu tava falando pra Dania esses dias, gente, os americanos deveriam ensinar os filhos a limparem a casa, e aqui, que eu mais vejo de adolescente que não limpa a casa, eu tenho tantos amigos, tipo, americano, americano, norte americano mesmo, crescido, vivido aqui, enfim, gente, as casas são totalmente diferentes do que a gente tá acostumado aí no Brasil, eles não limpam a casa do jeito que a gente limpa no Brasil, na verdade, pra falar a verdade, eles não limpam a casa, é um aspirador e pronto, as casas são bem desorganizadas, então, eu tava falando pra Dania, Dania também tava falando pra mim, minhas amigas, a gente sempre concorda com isso, os americanos deveriam ensinar mais os filhos a limparem a casa, a lavar uma louça, varrer um chão, sabe, fazer as coisas do dia a dia, porque no Brasil, meu pai e minha mãe ficavam cobrando, por mais que eu era preguiçosa na adolescência, eles iam lá, ó, cobrava pra gente limpar a casa, e aqui não é assim, eles deixam os filhos bem à vontade, assim, em relação à limpeza da casa, então, isso é uma das coisas, assim, que me irrita um pouco, mas a gente consegue viver com isso, né, porque eu tô aqui, eu tô vivendo, então, eu acho que esse é o único dos efeitos, assim, que, tipo, estranhei, no princípio, que era de limpar a casa, eles não têm o hábito de limpar a casa, como a gente limpa, sabe, eu acho que vocês já perceberam, essas são umas das diferenças que eu vejo com o Brasil, a minha sogra e meu sogro, eles dão muita privacidade pra mim, pro Ricky, eles não são de ficar botando pitaco, de entrar no quarto e ver o que a gente tá fazendo, até essas nossas discussões, porque, assim, eu e o Ricky a gente discute como qualquer casal no mundo discute, então, a minha sogra e meu sogro, eles não são esse tipo de pessoa, de ficar falando, ai, não é assim, que cuida da menina, nunca foram, minha sogra nunca falou alguma coisa em relação ao modo como eu trato a Gigi, entendeu, o modo como eu disciplino e coloco as regras na Gigi, nunca mesmo, então, graças a Deus, ela me deixa muito, muito à vontade, mas eu sei que tem pessoas que moram com sogras e ficam lá dando pitaco, falando do casamento, da vida, enfim, eu sei que isso é muito ruim, isso tira a privacidade do casal, não é o meu caso, óbvio que é muito bom você ter sua casa, porque a privacidade que você tem, só você e seu esposo, é diferente com outras pessoas, sabe, eu tô falando mesmo na hora H, mas é isso, então vamos lá pra dentro, eu tenho muita louça pra lavar, minha quarentena tá sendo assim, hoje o dia tá colaborando, porque que dia lindo, que dia lindo, tava com muita saudade, ontem eu não pude andar, ontem eu não pude vir aqui fora, ficar assim porque tava chovendo muito, não tinha sol, nevou de manhã, enfim, mas vem comigo, gente, the doctor was very kind, ok, let me type that down here, I don't think anything, you know, and before continuing, as part of its quality improvement efforts, may Ashland Clinic have your permission, to use your comments about things, that were done well, or in need of improvement, yes, excellent, one year and almost five, no, four months, almost four months, may they contact you again, yes, yes, those are all the questions I have, thank you for your welcome, have a good day, you too, thank you, you're welcome, gente, 10 minutes, aqui ó, agora saiu, 10 minutos na ligação, do hospital, porque eles faziam perguntas e tudo mais, pra saber como a criança tá sendo atendida no caso da Fiji, que foi atendida nessa, na última consulta que ela teve, que já faz um tempo, já faz um tempão a última consulta, então como eu troquei de doutor, que agora é um, é o irmão da igreja, porque antes ela tinha uma doutora, lembra que eu falava, doutora é super legal, gente boa, mas eu troquei, porque eu tenho mais afinidade com a família desse doutor, que é membro da mesma igreja que eu, e eu já conheço todo mundo da família dele, então eu fiquei super surpresa, que ele foi transferido pro hospital aqui da cidade, falei, nossa, tem como você ser o nosso doutor, o clínico familiar, aí ele falou, sim, 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 aí a mami tava lavando a louça, mami, please, can I wash now? I'll just finish putting them in there, it's okay, gente, é sempre assim, sempre assim, é Raquel, é meu pai, é minha mãe, é todo mundo, ninguém me deixa lá, da louça, eu acho que eles tem pena de mim, não é possível, olha que legal, que o Rick fez, vamos tocar, Gigi, Gigi, olha aqui, Gigi, e nem, 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 vem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, dá, tá, vai pegar o bichinho, ó, bichinho, mãe, pega o bichinho, vamos pegar o bichinho, vamos? Minha sogra acabou de falar que ela não vai mais ter a reunião Então a Gigi vai ficar em casa Eu até tinha arrumado ela, olha Pra ir com a gente, mas ela vai ficar em casa Vou pegar o tênis agora Não vou levar a jaqueta porque não tô sentindo frio Vocês viram que eu comecei o vídeo lá fora com um sol maravilhoso desse Pra que eu vou colocar a jaqueta, gente? Não, vamos sentir a brisa Entrar as fibras dessa blusinha Eu vou deixar esse danoninho aqui pra Gigi Pra ele ir comendo agora Já dei comida pra ela hoje Ela também já mamou no peito Então ela vai ter um danoninho de sobremesa Mas a gente vai ir bate e volta, sabe? Vamos rapidinho, não vamos demorar muito Mami, eu vou deixar isso aqui, só em caso Come and get it Oh, you're doing really good You're doing really well Good girl Yay You're on the run It's like walking the moon Good girl Good girl É isso Linda Gente, eu tô no mercado No superman, não tô no Walmart ainda E Nós vamos comprar alguma... Esse mercado tá cheio de coisa, cheio de promoção também Quando a gente chegar em casa, a gente vai lavar tudo Passar aqueles lencinhos Nós não temos muita orange Eu não... Não, por favor, não Como eu tava falando pra vocês Olha, tá bem baratinho as laranjas Nós vamos passar lencinho em tudo Vamos lavar também os vegetais As verduras Pra evitar, né Então é lá, a gente não sabe quem tá vindo aqui Não sabemos quem tá infectado ou não Apesar que não tem nenhum caso ainda Nem suspeito na cidade onde a gente mora É bem pequenininho Porque eu já expliquei em diversos vídeos Mas sempre tem pessoas novas chegando Então eu vou... Eu sinto no dever de explicar pra vocês Como que é aqui onde eu moro Gente, eu moro em parte rural E só tem 72 habitantes Na verdade, não é nem contado De lá, quando você entra na... Quando você vê a placa da nossa cidadezinha Tá escrito assim Nome da cidade Da town E tá tipo... Não foi contado o número de habitantes, sabe? Mas é bem pequeno Não tem muita gente E aí, tem Ashland Que é maiorzinho Tem 8 mil habitantes e 200 E aqui tem mercado Aqui tem hospital Aqui tem posto de gasolina Na nossa cidade tem um posto de gasolina e um mercadinho Mas tudo caro lá Porque é bem afastado E... O Ricky foi pegar o... Minha carteira que eu esqueci no carro E a gente precisa do cartão Que tá lá na minha carteira Mas enfim, eu tava explicando Aí aqui nessa cidade Tem tudo que a gente precisa Tem mercado grande Tem vários postos de gasolina E a gasolina tá saindo por um E acho que um e vinte Tá muito barato Dá vontade de comprar galão Galão não Aqueles tanques enchei de gasolina Porque tá muito barato Aqui tem hospital Aqui tem tudo Mas é bem pequenininho, gente Muito, muito pequeno Porque pensa só 8 mil habitantes É muito Não, tipo, dá Aqui é 10 vezes menor Que a cidade que eu morava em São Paulo Tem pouquíssima população E tem muitos velhinhos Muitos velhinhos Então, se caso Deus me livre Eu vou chegar Aqui Dá até medo de pensar Sabe? Não sabemos ainda Mas em cidades próximas tem Já tem o vírus Cidade próxima Tipo, 40 minutos daqui Uma hora daqui Já tem o vírus Já tá lá Sabe o que é mais estranho, gente? Que dá tanta vontade De socializar Dá tanta vontade De chegar mais perto E conversar com a pessoa Tipo, as pessoas Vêm aqui e falam Dá licença Mas a gente fica Não quero encostar Não quero evitar Ai Muito bom O que eu jogo na salada Geralmente Esse aqui é extraído do limão E ele é bem azedo Sem açúcar Então eu gosto Quando não tem limão fresco Eu uso isso pra salada O único problema É que aqui não tem Opção de frango Sabe? Tipo, tem opção de frango sim Mas não tem muitas Muitos, muitos, muitos Igual no Walmart Então Vou esperar ir no Walmart Pra ver Ó Só tem esses Daqui Pra cá É frango Então Não Pegamos uma Caixinha dessa daqui De franguinho Agora vamos ver as outras coisas O que eu amo mesmo É o feijão branco Eu gosto feijão preto Mas eu gosto feijão branco Mais Eu gosto mais do feijão branco Vamos comprar O outro feijão É esse feijão Que parece feijão de corda No Walmart Porque tá muito pequeno Tá muito caro aqui Então não compensa, né? É uma coisa cara Pequena Não Peguei uma massa de tapioca Porque A minha outra tá Horrível Hum Try I want to Aqui o nosso carrinho O Rick Estão percebendo a diferença De Diane e Mika Pra Rick e Mika Ele é extremamente organizado Com compras Eu não sou, gente Porque é muito organizado Olha que fica até bonitinho Dá até vontade de tirar uma foto Colocar postado no Instagram Porque comigo não é assim Que isso Olha Macarrãozinho Pra sopa Nossa Eu não acredito Que acabou Todos os papéis higiênicos De novo, gente Tá vendendo Um Um papel higiênico Tá saindo por um dólar Um É o cúmulo O cúmulo Meu sogro pediu pra comprar isso daqui Então Vou levar um pra ele Ele gosta da pique Ele não gosta da marca Gillette Ele gosta do amarelinho Gente, eu vou pegar um desse daqui Que é uma delícia Pra tomar assim Comer no café da manhã Muito bom Vou colocar aqui Junto com o leite Que tá geladinho Queijo Queijo, queijo, queijo Tem coisa melhor que Esse biscoito De chocolate amargo Não tem, gente Eu não troco esse biscoito Por os outros Os outros são bons São Mas esse daqui é melhor Se você ainda não teve A oportunidade de experimentar Esse biscoito de chocolate amargo Aproveita Pega essa Mas hoje eu mudei um pouquinho O hábito Porque eu sempre compro óleo Então eu peguei esse aqui de coco Não experimentei E é assim a gente tá indo, né E olha como está o dia O sol tá escondido Entre as nuvens Tá com vergonha Aqui tá assim Até que o mercado tava cheio, gente Por incrível que pareça É esse mercado aqui É o Super One Gente, eita O Walmart Olha como tá Não tem muitos carros Pois é Pelo menos é bom pra estacionar, né Que assim a gente não fica procurando vaga Esse é o Walmart Como é o único da cidade O único Walmart aqui Mercadão, grandão Que vende de tudo Geralmente tem muitos carros É porque hoje é segunda, né Então nesse horário Eu acho que as pessoas estariam trabalhando Eu não vi nenhum restaurante aberto Só o McDonald's e o Burger King Gente, tá saindo por 50 centavos Eu vou pegar, olha Dá até pra congelar Acho que eu vou pegar mais pra congelar Dá até dó de ver o tanto de coentro aqui Tudo murchando E ninguém comprando Dá muita dó Não dá Ai, acho que eles deveriam dar pra alguém, né Do que deixar aqui Estragando Tá saindo por 78 O coentro tá o mesmo preço de sempre Tomate 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 O O O O O que você vai fazer? Aqui, hard 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 Tomatinho Yeah Mais feijão Porque Feijão Feijão é bom Tadam Tem papel higiênico Tô muito contente Tem papel higiênico Papel higiênico no Walmart já é um grande avanço, gente Porque, olha Faz tempo que eu tô vindo aqui Minha sogra também Aham Napkin Minha sogra também pediu pra comprar papel higiênico E Guardanapo Mas já é um grande avanço Nossa Bom, né Que as pessoas estão se conscientizando e lembrando do próximo Ó, ele tá falando Pegue um item apenas Um Então, ou seja Um saco por família Se você tem um carrinho Só um carrinho Pega um item no carrinho E você viu que alguém A outra pessoa tem um carrinho E ele é da sua família Um item só Estamos nos conscientizando Bom Nossa Olha só que grande avanço Que grande, grande, grande avanço Pronto Compramos o café higiênico Haha Na minha opinião Isso aqui é o melhor refrigerante, gente Se você mora aqui nos Estados Unidos Se estiver no Brasil Compre Nossa Canada Dry é o melhor Melhor, melhor, melhor Melhor refrigerante Dessa vez Eu gosto de gengibre Não tem gosto de gengibre, tá Calma aí Mas é muito bom E Hoje nós pegamos de limão E de laranja E os dois são muito bons Porque eu já provei Amo Super aprovado Podem comprar I love you I love you Almost done, ok, mami? Gente, olha só Como tá nosso carrinho Eu comprei uma calça jeans De 17 dólares por 1 dólar Mano, é muito barato Muito barato Olha só 17 dólares 16,94 Quase 17 Tá, pantufinha Pra gente ir 1 dólar Sapatinho Pra gente ir 1 dólar Toca 1 dólar 1 dólar Eu vou comprar esse shampoo É de água de coco Ai, eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar Ai, eu vou comprar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu lavei minhas mãos antes de sair do mercado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achava que o carrinho de bebê tava na garagem, mas não, tava dentro do porta-mala do carro, então a minha palma vai ter que usar esse daqui, ó. É bem antigo, bem antigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora tem as últimas coisas, o Rick vai colocar pra dentro. Calma, 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 calma. Bom, essas foram as minhas últimas coisinhas Que eu vou levar pra dentro O Rick vai terminar de pegar as outras coisas Que são bebidas, refrigerantes, coca-cola As fardas, sabe? E vocês vêm comigo, não vou deixar vocês aí não Que sol lindo Nossa, eu falei pra vocês que o pôr do sol daqui É a coisa mais linda e divina desse mundo Olha, ele tá bem dourado Laranja Tá parecendo uma abóbora no céu Bom, tô aqui agora jantando No caso, que já são 7h15 Tô comendo macarrão e estrogonofe de carne E a Gigi também Ela comeu macarrão, estrogonofe e feijãozinho verde Ai, meninei Bela Bela Dá um beijo da mamãe, dá? Bela Mamãe comprou um spray pro seu cabelo Na hora de pentear Pra não ficar embaraçada Já tá muito cheirosa, menina Tá muito cheirosa Bela Ela fala dela Com a Bela Minha sogra tá limpando aqui, ó Com um lencinho Ele é tipo um desinfetante Que mata as bactérias e vírus de gripe também Olha que legal Quer ir no chão? Quer ir no chão? Quer ir no chão, menina? Quer ir pro chão? A barriga mostrando A Gigi acabou de dormir, gente E olha só como tá tudo organizadinho Minha sogra limpou tudo Tudo Comprei farinha de tapioca Tem mais coisas lá no freezer Esse shampoo aqui eu comprei também pra testar Nunca testei Ele é novo, né? Nunca vi Esse daqui foi pra Gigi Esse daqui é pra Gigi também Pro cabelinho dela Que acorda todo foar Comprei uma água micelar E eu vou fazer agora um cup noodles Pra me comer Porque eu tava com muita vontade de comer miojo Faz um século que eu não como miojo Um século Feijão branco Que eu comprei Lembra? Minha sogra colocou nesse vidro Eu achei bom Porque feijão tem que tá assim, ó Tida em vidro E eu vou lavar Depois eu lavo a louça Vou transferir isso pra cá Porque eu vou lavar Sabe o que? Os A cebolinha E os tomates Com vinagre E água quente Não tão quente, morna Eu acho que é melhor Fazer isso, né? Prevenir do que remediar Mas É bom manter lavadinho assim Eu vou deixar de molho É recomendado Ficar lavando por 20 segundinhos 25 segundos Em água corrente Fechar na água Com vinagre Colocar esse vinagre aqui Gente, eu vou tomar um banho Vou tomar um banho aqui embaixo Vou dar um banho na Gigi também Vou usar Esse shampoo que eu comprei hoje Ele tem um cheiro muito agradável Nossa, o cheiro dele é maravilhoso Mas sabe o que tá acontecendo? Primavera tá chegando Eu sinto que os pólens estão voando pela cidade E hoje me deu uma dor de cabeça Na verdade não é nem dor de cabeça Não é na cabeça É nos olhos Os meus olhos estão todos doloridos Doendo, sabe? Dá vontade de coçar Arde É alergia ao pólen Eu tenho alergia ao pólen E eu só descobri depois Que eu me mudei pra cá Eu já senti isso no Brasil Na primavera do Brasil E aqui parece que é mais forte A minha irmã Daniela também falou isso hoje Que aqui ela sente Na fazenda Ela sente muito mais forte Porque a fazenda, né gente Tem plantação E tem muita natureza Muita vegetação Então isso faz com que A minha alergia ela ataque ainda mais Então eu vou lavar meu cabelo Ai, tirar essa maquiagem Mas primeiro eu vou lavar o cabelo Quando eu sair do banho Depois eu tiro a maquiagem Então é isso Quando eu sair do banho Eu falo pra vocês o que que eu achei Bom gente Eu acabei de sair do banho E eu vou falar pra vocês Qual foi assim A minha primeira sensação Usando o perfume Não, o shampoo Eu sei que tá muito cedo Pra eu poder resenhar Falar o que eu achei Porque eu preciso de mais tempo De mais algumas semanas Testando o shampoo Mas a princípio Ele tem o melhor cheiro De todos os shampoos Que eu já usei Esse daqui Tem um cheiro único Eu sinto no fundo No fundo O cheiro de coco Não sei Tá, água Sei lá Eu sinto uma refrescância Mas o do limão Predomina O cheiro do limão Me lembra um perfume Muito gostoso Que é a base de limão Não sei se tem capim Mas é um cheiro bem gostoso Tipo cítrico Mas não é enjoativo Não é um cheiro doce Não é um cheiro amargo Não é um cheiro de Cheiro amadeirado É um cheiro bem Refrescante Parece que eu tô numa ilha Sem brincadeira Eu usava esse shampoo da Dove Faz já um tempinho Voltei Mas hoje é outro dia Eu não sequei meu cabelo Uma secadora Deixei secar ontem à noite Mas esqueci de mostrar pra vocês Eu tava dormindo E eu tava sentindo um cheiro tão bom Aí depois que eu me dei conta Que era do meu cabelo E isso é muito raro Já quando eu sei Porque geralmente Quando eu passo um perfume Ou lavo meu cabelo Com shampoo cheiroso Eu não consigo sentir o cheiro O meu cheiro Vocês entenderam? Mas olha Eu não penteei ainda Meu cabelo Vou pentear E ele tá muito macio Muito macio Então é isso Agora eu vou fazer chapinha Mas eu vou finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não perca o próximo vídeo E é isso Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Pra sempre receber as notificações Não esqueça de avaliar Com aquele joinha Que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo Nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanhe nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo também Beijo pra todo mundo Fique com Deus e tchau